No livro de Demias, capítulo 8, leremos dos versos 1 ao 10, Demias capítulo 8, versos 1 ao 10 Este é um momento épico da história do povo de Deus Um momento do exílio, um momento da aflição, um momento em que o povo poderia estar se sentindo esquecido Mas Deus intervém na história E Deus interfere na nossa jornada, na nossa caminhada E agora o povo experimenta uma transformação Que renova no coração deles, mesmo ainda em tempo de exílios A alegria e a esperança Este texto vai narrar o que nós entendemos acerca da Bíblia Sobre o que é o verdadeiro avivamento O que é a verdadeira renovação espiritual no coração daqueles que querem Encontrar o significado da vida com Deus Independentemente das circunstâncias que vivem É nesse texto, nós vamos ler Que está revelada uma frase que tem sido cunhada na nossa caminhada cristã De uma forma inesquecível Aquela emblemática frase que diz A alegria do Senhor é a vossa força É nesse contexto que o povo descobre Que a verdadeira alegria do cristão não depende das circunstâncias Que a alegria do cristão não está baseada naquilo que eles veem Ou até mesmo naquilo que eles sentem no corpo Mas a alegria verdadeira é fruto desta experiência que vamos ver narrada Neste texto de Nemias, capítulo 8, versos 1 ao 10 A esta alegria era a verdade, um milagre A alegria do Senhor é um milagre em meio às circunstâncias A alegria que vem do Senhor é obra da intervenção de Deus na nossa história Mesmo quando aos nossos olhos não há razão, não há motivo para crer Que exista esperança Que exista alegria possível Vale lembrar que Nemias foi separado por Deus Para ser o governador Para ser o administrador Aquele que colocaria as coisas administrativas em ordem Num tempo de exílio A Síria tomou para si e levou para sua terra Boa parte do povo de Deus E para lá foram homens importantes Como Nemias Como Esdras E outros jovens valentes, inteligentes E alguns separados inclusive para morar no palácio do rei Sírio Mas há um momento em que Deus nos levanta Há um momento em que Deus nos separa Para fazer diferença na nossa geração E o livro de Nemias começa com a terrível notícia que Nemias recebe Os muros de Jerusalém estão destruídos O povo está abandonado O povo está sofrendo O povo está morrendo E a história de Nemias começa com o homem sentado No meio frio de uma rua Chorando profundamente Dia após dia Chorando por saber que o seu povo está sofrendo Mas ele não se deixa levar pela indiferença Ele não se deixa conduzir pela distância geográfica E ele lá na Síria Ele se lembra do seu povo Dos seus ascendentes Dos seus conterrâneos Dos seus compatriotas E ele ora ao Senhor dizendo Se for da tua vontade Que o teu servo ache favor Aos olhos do rei E possa ir lá Para fazer diferença A história de Nemias Começa com o homem Sendo levantado por Deus No meio do caos Para ser a resposta que Deus tem Para aqueles que estão vivendo Em meio a calamidade E é claro que nós sabemos O que é viver em meio a calamidade Basta você assistir aos jornais Basta você se interar das notícias De todos os dias Em nossa cidade Em nosso estado Em nosso país E algumas vezes A indiferença Pela distância geográfica Pela distância cultural Pelas circunstâncias Que a gente vive Que nos ocupam tanto Que tomam tanto o nosso tempo Nos distanciam Nos insensibilizam E nós até pensamos Isso não tem nada a ver comigo Nessa semana Dezenas de cristãos Voltaram a ser mortos Em países Onde não é Não é permitido Falar de Jesus Ou sequer viver A fé em Jesus Nessa semana Mais mulheres Foram estupradas Nessa semana Mais jovens Foram Mortos Pelo tráfico De drogas Nessa semana Mais vidas Foram ceifadas Nessa semana Mais almas Foram para o inferno E Nemias Foi levantado Por Deus Para restaurar A alegria No coração do povo Uma alegria Milagrosa A história Do livro de Nemias Vai narrar então Nemias Como administrador Cuidando da reconstrução Dos muros É um livro Clássico Para o estudo Da liderança Cristã É um livro clássico Para se extrair Dos princípios Da ética Da coerência E também Da força Da liderança Do respeito Aquele que lidera Do direcionamento Do próprio discipulado Em vida Para com aqueles Que assumem a posição De liderança Para reconstruir Os muros Mas é interessante Mas é interessante A grande ação De cuidar sem que se estude também o livro de Esdras e já que você está com a sua Bíblia aberta em Neemias capítulo 8 eu quero que antes de nós lermos aqui você leia Neemias no livro de Esdras capítulo 7 versículo 10 porque é onde efetivamente este momento começa a ser planejado onde esta alegria que vem do Senhor começa a ser construída, a ser semeada no coração de um povo Esdras capítulo 7 versículo 10 diz o que acontecia nos bastidores da vida administrativa do povo acontece que enquanto Neemias como um governador colocava em ordem as coisas que se referiam a administração do povo havia um homem chamado Esdras que colocava o seu coração disposto a fazer mais mesmo que por enquanto ninguém visse coisa alguma o texto de Esdras capítulo 7 versículo 10 e Esdras propôs em seu coração buscar e conhecer e ensinar em Israel toda a palavra de Deus os seus preceitos e os seus estatutos veja bem meus irmãos nenhuma reforma nenhuma mudança acontece se algo não começa a acontecer no seu coração nós ficamos esperando grandes movimentos multidões de pessoas fazendo acontecer e para que as coisas de fato aconteçam entretanto o que descobrimos na revelação bíblica é que as maiores ações de Deus começam quando ele começa a agir no coração de alguém Esdras colocou em seu coração um propósito pode ser que nada aconteça administrativamente eu não vou ficar aqui esperando levantar um administrador não sei quanto tempo Deus vai demorar para levantar um Neemias se é que Esdras sabia que Neemias existiria mas Esdras estava lá Esdras era um dos remanescentes Esdras era um homem que tinha um coração dedicado a buscar e cumprir praticar mas não só para ele para ensinar aos outros os decretos e os mandamentos de Deus o texto de Esdras vai avançar até chegar no capítulo 10 versículo 1 pode avançar aí por favor capítulo 10 de Esdras ainda e Esdras começou a pela sua prática e pelo seu ensino começou a mover pessoas a sua volta para entender a vontade de Deus para o povo e o capítulo 10 diz assim enquanto Esdras estava orando e confessando chorando prostrado diante do templo de Deus uma grande multidão de israelitas homens, mulheres e crianças reuniram-se em volta dele eles também choravam amargamente eu quero que você preste atenção aqui no fato de que as linhas históricas dos livros agora se cruzam e convergem porque quando Esdras capítulo 10 versículo 1 narra que Esdras estava orando e confessando os seus pecados e os pecados do seu povo e chorando prostrado diante de Deus ele se vê num ajuntamento e o que acontece as pessoas agora se reúnem e se unem a ele é quando então a história do livro de Neemias se cruza com a história do livro de Esdras e vamos agora para o capítulo 8 dos versos 1 a 10 quando nós vamos encontrar as duas histórias convergindo queridos nós temos por hábito achar que o mundo gira em torno de nós eu não sei se você teve essa percepção é um pouco de raciocínio filosófico quando você no meio do seu dia a dia no meio da sua rotina para para pensar em quantas milhões de pessoas estão a sua volta pega um trem da Supervi e vai para o centro vocês estão no mesmo trem nós estamos no mesmo trem estamos indo na mesma estação mas quando chega na estação eu acho fantástica aquela imagem especialmente se ela pode ser vista em velocidade avançada quando as pessoas saem dali como formigas e se espalham e aí parece-me que de fato ao chegar na central do Brasil as histórias de vida continuam se multiplicam num fator exponencial e cada um vai viver a sua história e cada um tem suas lides suas lutas seus conflitos seus problemas seus nomes suas dificuldades suas enfermidades e aí você vai para o seu trabalho vai para o seu caminho e você nutre como eu nutro muitas vezes uma falsa sensação de que o mundo está girando em volta de mim as pessoas me servem as pessoas me atendem as pessoas me oferecem as pessoas me vendem as pessoas compram de mim as pessoas me ouvem mas lembre-se o mundo não gira em torno de você o mundo precisa girar em torno do que Deus faz e aqui é claro para mim quando esta convergência de histórias acontece quando quando Esdras vinha orando vinha buscando ao Senhor vinha cumprindo as leis de Deus vinha orando algumas vezes certamente sozinho e agora quando Ele olha a sua volta uma multidão em volta de si enquanto Deus trabalhava por meio de Esdras Deus trabalhava também por meio de Nemias e agora o povo estava recuperando sua autoestima porque a administração ia bem os muros estavam erguidos a sociedade estava se reorganizando o capítulo 7 mostra como os grupos em famílias estavam sendo refeitos aquele povo estava sendo reconstruído e agora no capítulo 8 versículo 1 diz assim quando chegou o sétimo mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça em frente da porta das águas pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel não estamos lendo o livro de Esdras é Esdras aparecendo no livro de Nemias assim no primeiro dia do sétimo mês o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio dia de frente para a praça em frente da porta das águas na presença dos homens mulheres e de outros que podiam entender e todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei o escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião ao seu lado à direita estavam Matitias Sema Anaías Urias Ilquias e Maaséas e à esquerda estavam Pedaías Misael Malquias Azum Rasbadana Zacarias em Mesulão Esdras abriu o livro na verdade ele desenrolou o pergaminho diante de todo o povo e este podia vê-lo pois ele estava num lugar mais alto e quando abriu o livro o povo todo se levantou Esdras louvou o Senhor o grande Deus e todo o povo ergueu as mãos e respondeu amém amém então eles adoraram o Senhor prostrados rosto em terra os levitas jejua Bani Serebias Jamin Acubi Sabetai Rodias Maséas Kelita Azarias Josabade Hanan e Pelaias instruíam o povo na lei e todos permaneciam ali leram o livro da lei de Deus interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido então Neemias o governador Esdras o sacerdote e Escriba e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos este dia é consagrado ao Senhor o nosso Deus nada de tristeza e de choro pois todos todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei e Neemias acrescentou podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada tem preparado este dia é consagrado ao nosso Deus não se entristeçam porque a alegria do Senhor os fortalecerá talvez na sua versão esteja a clássica afirmação pois a alegria do Senhor é a vossa força queridos para que chegasse este momento da alegria do Senhor renovar as forças daquele povo foi necessário um longo tempo de espera os arqueólogos bíblicos propõe que o tempo que levou entre aquele momento em que Esdras propôs em seu coração buscar e cumprir a lei do Senhor e ensinar em Israel todos os seus mandamentos até este momento no capítulo 10 de Esdras quando ele é surpreendido por uma multidão enquanto orava e confessava e chorava 14 anos 14 anos para que Esdras pudesse ver o milagre das suas orações respondidas mas precioso demais perceber que Esdras não esperava por um milagre em termos de prosperidade Esdras não aguardava o milagre dos muros reconstruídos da noite para o dia para que os muros fossem reconstruídos foi necessário força trabalho suor luta Neemias como governador teve que enfrentar opositores os clássicos adversários da obra de Deus Sambalat e Tobias tão representados hoje por tantos que ainda se opõem a obra de Deus que buscam atrapalhar o desenvolvimento da obra de Deus mas Neemias não esmoreceu e enquanto Neemias trabalhava enquanto Neemias acordava cedo enquanto Neemias lutava contra os inimigos enquanto ele embanhava uma espada de um lado da sua cintura e no outro ferramentas de obra de construção enquanto alguns homens vigiavam por sobre o muro outros empurravam carrinhos de construção empilhavam pedras e emmaçavam paredes para que os muros fossem reconstruídos num tempo recorde de menos de 60 dias havia um homem que de joelhos orava para que aquele povo soubesse que a verdadeira prosperidade não está nos muros reconstruídos não está na dispensa abastada mas está na alegria no coração que fortalece alegria no coração que renova a esperança amados esta descrição do livro de Neemias capítulo 8 traz-nos o planejamento de Deus para que o verdadeiro avivamento aconteça e eu tenho que admitir que a gente não tem visto quase nada disso nos dias atuais primeiro porque esses dois homens Esdras e Neemias trabalhavam em conjunto sem esquecerem-se de suas responsabilidades Neemias como governador tinha que ser eficaz e eficiente no seu trabalho como administrador o povo de Deus precisava entender que a obra de Deus o povo de Deus precisa também daquilo que é administrativo daquilo que é justo daquilo que é econômico daquilo que é de mordomia e Neemias tinha que fazer bem o seu papel liderando o povo dividindo bem as tarefas respeitando e sendo respeitado como líder mas ao lado dele havia um homem que não se cansava de buscar e cumprir o que era mais importante a lei de Deus são dois caminhos são dois trilhos como que dois trilhos sobre dormentes que nos sustentam como obra do Senhor e agora vemos essas histórias convergindo de uma forma maestral perfeita divina quando Esdras de joelhos orando certamente no seu coração porque o texto diz lá em Esdras 10 que ele chorava enquanto confessava eu posso imaginar a angústia e a ansiedade daquele coração Senhor já se passam 14 anos e parece que nada acontece e de repente ele é acionado alguém bate no homem e diz assim Esdras tem um povo aí fora querendo falar com você e quando ele sai do templo ele olha a praça uma multidão uma multidão de pessoas que estavam ali para dizer os muros estão erguidos e agora o que fazemos é quando então diz o texto que Esdras abriu o livro da lei e esta cena é perfeita o povo em pé diz o texto que eles ficaram ouvindo desde o alvorecer até o meio dia ou seja uma média de seis horas em pé sem arredar daquele lugar para entender o que Deus tinha para o coração deles ah meus irmãos hoje nós estamos tão apressados hoje nós temos tanta coisa para fazer e por isso nós não conseguimos entender quando Deus fala por isso quantas bobagens estão sendo ouvidas e ditas quantas pessoas quantos homens mulheres jovens adolescentes e nossas crianças estão vivendo crescendo passando a vida sem entenderem o que significa abrir os preceitos de Deus e vivê-lo em nossos dias é maravilhoso ver como o povo se quebrantou diante do que a lei dizia a gente vive um tempo da graça que fez a lei perder a graça mas é maravilhoso recuperar no texto bíblico em toda a revelação bíblica que o que a igreja teve no seu início para ensinar para demonstrar para divertir era nada mais do que apenas a lei de Deus os preceitos de Deus e qual era o principal credo dessas pessoas Deus é único amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração com todas as suas forças e com todo o seu entendimento o povo estava agora preparado para entender o que significava amar a Deus de todo o coração o povo estava agora disposto a ficar quanto tempo fosse necessário e agora o avivamento é fruto do ouvir a palavra do entender a palavra do compreender as escrituras mas acima de tudo agora de colocar em prática aquilo que a lei diz o versículo 10 desse texto Neemias acrescenta as instruções que Esdras dá Neemias se reúne reúne o povo e diz olha agora vão vão e comam e bebam do melhor que tiverem celebrem mas para mim o ponto principal aqui está na próxima frase quando eles repartam com os que nada tem preparado não existe vida cristã sem a multiplicação sem o compartilhamento sem a divisão daquilo que Deus nos tem dado viver e ter para com aqueles que nada tem ou que ainda não descobriram a importância da graça do amor da salvação da provisão da fidelidade de Deus por nós é maravilhoso entender aqui a participação de todos Neemias descreve que os levitas sim aqueles que hoje em dia não é o caso dos nossos mas que são esses que dizem que não eu sou levita na casa do senhor então eu toco instrumento eu canto eu rejo mas olha o que os levitas estavam fazendo eles conheciam a palavra e era eles quem ensinava as pessoas portanto na verdade levita não é aquele que canta levita é aquele que vive e ensina a palavra portanto eu diria até que na dispensação da graça uma vez que somos todos diáconos conforme Paulo diz somos também todos levitas porque como povo de Deus temos a responsabilidade de ir àqueles que não entendem àqueles que não conhecem àqueles que não sabem e andar no meio do povo como está aqui imagina o povo amontoado em frente ao templo e eles dizem mas como é que eu vou entender o que está sendo lido o que é isso e no meio do povo iam os levitas você já entendeu o que a lei diz você já entendeu o que a palavra de Deus fala ao seu coração sim é o nosso dever é a nossa tarefa como povo de Deus conhecer e multiplicar o conhecimento da palavra de Deus o povo o povo aqui estava vivendo um tempo de avivamento porque o avivamento traz ao coração do povo uma alegria que não depende do exílio uma alegria que é fruto da experiência com Deus uma alegria que vem depois do choro e que choro foi esse o choro do arrependimento hoje nós tornamos-nos uma sociedade chorona mas um choro mimado porque nós choramos porque não temos o que a gente quer um choro mimado porque a nossa fé não é forte o bastante para mover montanhas um choro mimado porque o Deus do impossível não faz o impossível acontecer comigo não o choro do avivamento é o choro do arrependimento é o choro do confronto com o pecado quando eu vejo a minha vida desalinhada com a vontade de Deus e essa semana aí correu nesses últimos dias na verdade porque foi uma frase usada por um pregador lá no congresso Haggai que está acontecendo em Águas de Lindóia ele cita Timothy Keller um dos meus autores preferidos também líder da igreja presbiteriana em Manhattan uma igreja à frente do seu tempo mas ao mesmo tempo cunhada e firmada na palavra de Deus Tim Keller diz o seguinte se o seu Deus está concordando demais com você talvez você esteja adorando ao seu próprio ego nossa geração hoje quer um Deus que nos satisfaça mas o que estava acontecendo aqui era o povo sendo confrontado com a necessidade de viver para satisfazer a Deus o choro do povo as lágrimas do povo a tristeza do povo era porque eles se deram conta de que mais importante do que os muros destruídos era perceber que seus corações estavam abandonados destruídos as portas de sua alma estavam longe de Deus eles estavam vivendo conforme os padrões do mundo suas preferências tanto é que depois a denúncia que vai acontecer na confissão de pecado capítulo 9 é uma oração uma das mais lindas que existe na Bíblia porque é uma oração do povo todo confessando seus muitos pecados dentre eles viverem em perfeita harmonia com os povos pagãos e eles reconheceram que eles haviam se unido às mulheres e às mulheres aos homens que não tinham nada a ver com sua fé isso de uma forma mais ampla na aplicação para nós hoje é entender que nós precisamos fazer uma escolha que reflita quem é o dono do nosso coração quem está satisfeito com o que nós estamos satisfeitos com Deus ou nós estamos satisfazendo a Deus Deus está nos agradando ou nós estamos agradando ao Senhor sim porque a confissão do povo aqui passou pela coragem de reconhecer que havia feito péssimas escolhas que havia adotado um padrão mundano de relacionamento uma conduta uma preferência uma forma de viver os seus dias que não fazia nenhuma diferença e que se se perguntasse vocês são o povo de Deus sim somos mas por que vocês vivem como vivem aqueles que não amam a Deus e eles então confrontados pela lei do Senhor choraram porque disseram isso tudo não tem agradado o coração de Deus de que adianta reconstruir os muros da cidade de que adianta reorganizar o governo do estado de que adianta reorganizar a sociedade se não houver uma mudança no coração das pessoas e a mudança começa com o retorno a palavra de Deus por isso nós precisamos entender que não basta agenda cheia não basta reuniões cheias não basta uma multidão parada no meio de uma praça se não houver quem no meio desta multidão coloque as mãos nos ombros e diga você entende o que a lei de Deus fala pra você você entende o que é viver a vontade de Deus você entende estar disposto e o povo então chora o povo se quebranta o povo se arrepende e o povo toma uma decisão e essa decisão gera no coração deles a alegria e é essa alegria que traz a eles força pra viver se você precisa hoje de força pra viver você precisa da alegria que vem do Senhor e esta alegria é fruto de um verdadeiro despertamento espiritual conheça a palavra de Deus gaste tempo com o Senhor não tenha pressa de ouvir e entender o que Deus tem pra você não tenha vergonha de chorar os seus pecados e de assumir uma atitude que mude a sua vida ainda que isso lhe traga desconforto ainda que isso lhe traga confronto ainda que isso lhe traga dificuldades lembre-se a força vem da alegria que o Senhor nos dá e a alegria que o Senhor nos dá é quando nós nos expomos a conhecer a cumprir e a multiplicar a palavra de Deus em nós você pode fechar os seus olhos talvez você esteja investindo só em reconstrução de muros talvez você seja um exímio governador como Neemias mas alguém que precisa parar pra de joelhos orar e gastar tempo com Deus Neemias esperou 14 anos por um grande despertamento espiritual no meio do seu povo foi o momento certo é o tempo de Deus não era o nosso tempo não era a nossa agenda eu gosto sempre de lembrar isso pra você não vai em congressos na expectativa de que sua vida vai ser diferente lá se você não voltar de lá sem uma decisão tomada pra mudar de vida não ache que vir à igreja todo domingo regularmente não ache que exercer com excelência um serviço cristão torna você tão bom quanto você imagina que possa ser se não houver no seu coração um quebrantamento que lhe confronte com um padrão de Deus acerca do que é perdoar amar buscar santificar-se ser diferente a luz do evangelho de Jesus Cristo a alegria do Senhor é a nossa força quando nós investimos tempo na palavra de Deus quando nós com coragem nos confrontamos esta palavra e esta palavra nos confronta e nos molda esta alegria vem depois do choro do arrependimento do reconhecimento do erro de que fomos longe demais esta alegria vem quando nos dispomos a compartilhar compartilhar as bênçãos compartilhar a vida compartilhar a prosperidade compartilhar a fé compartilhar a palavra discipular outros isso não se faz na correria do nosso dia a dia isso se faz gastando tempo investindo tempo em oração em relacionamento em busca na palavra de Deus ainda que demore Esdras não desistiu mas levou provavelmente cerca de 14 anos para que aquela disposição em seu coração narrada em Esdras 7 e 10 de buscar e cumprir e ensinar em Israel todos os estatutos de Deus finalmente se cumprisse quando o povo todo reunido disse é isto que precisamos um único Deus um único caminho uma única maneira de viver viver para agradar a Deus viver para satisfazer o Senhor ainda que isto hoje lhe pareça difícil demais saiba que a alegria que vem do Senhor está assim condicionada a sua a minha disposição em obedecer ao Senhor ainda que isso lhe custe ainda que isto lhe seja pesado hoje o Senhor lhe dará força Pai querido em nome de Jesus obrigado por teu povo reunido aqui obrigado por teu povo reunido lá em Jerusalém há milhares e milhares de anos diante do teu templo quando aquele avivamento aconteceu e certamente hoje nós somos frutos daquele e de tantos outros avivamentos e despertamentos que levaram uma geração inteira a não descansar enquanto não vir a tua palavra compartilhada multiplicada alcançando outros corações Pai querido em nome de Jesus faz-nos Senhor voltar a tua palavra faz-nos voltar a essência do que é andar contigo e viver contigo em nome de Jesus como Esdras que o nosso coração também esteja disposto a buscar conhecer cumprir e ensinar as tuas verdades e como Neemias vejamos agora o povo reunido em torno da tua palavra amando a tua palavra acima de todas as coisas consertando-se contigo ajustando o seu compasso e o passo de acordo com os teus preceitos com os teus ensinamentos comece esta obra em nós Senhor para que sim a nossa força venha da alegria que encontramos em ti e só em ti esta alegria que não depende das circunstâncias esta alegria que é um milagre esta alegria que deve ser compartilhada e testemunhada esta alegria de amar e servir a Jesus Cristo obrigado Senhor porque esta alegria é possível e esta alegria sim nos fortalece esta alegria dá significado a vida é a alegria que vem do arrependimento alegria que vem da mudança nós não somos mais o que éramos mas a partir de agora seremos aquilo e quem tu queres que sejamos em nome de Jesus amém que a graça de Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai a comunhão a consolação a direção do Espírito Santo pela palavra de Deus em nós seja uma realidade viva e preciosa hoje para sempre aqui reunidos onde estamos mas especialmente agora quando despedirmos daqui espalhados por onde quer que formos que a alegria do Senhor seja a nossa força em nome de Jesus amém amém Deus abençoe você e até a noite com a graça de Deus sobre nós sete horas celebrando a mão e não saia sem levar o seu tiquezinho com a informação do que você deverá trazer no domingo que vem para a nossa campanha de cestas de amor para as famílias que tem necessidade ali fora você pode buscar na cestinha seu papelote seu papelzinho ali com o que você pode trazer na semana que vem Deus abençoe você em nome de Jesus Deus abençoe você Deus abençoe você Deus abençoe você Deus abençoe você Deus abençoe você